Bom, já pra counterar o Blitz, basta só dar uma cotovelada, uma coronhada, como vocês falam aí. Isso, ó. Ele fica inativo, eu não consigo apertar a pistola, atirar e nem dar facada. Vai agora, Ledion, dá a facada e atira. Vocês vão ver na animação como é que fica. Ó. Nesse momento aí ele não consegue atirar, nem consegue dar facada, nem nada. Então, fica aqui que aí, pra quando o Blitz vim com tudo pra cima de você. Agora na defesa, agora eu vou counterar o Blitz, cotovelada. Ó, por exemplo, esse tempo é o tempo que eu poderia estar matando ele. Ele vem igual um louco, por exemplo. Blitz, dá uma corrida aí. E vem pra cima. Ó, caso ele não consiga cegar, pode matar. Ó, caso ele consiga te cegar, tem o seu colega que pode pegar o refrague, ou algo parecido. Por exemplo, ó. Ele vai me cegar, eu vou dar uma cotovelada e o meu colega vai matar. Ó. Então, vocês viram, agora está de dia, agora está de noite. Tá aqui o palhaço, que causa terror em todos os cobre, ouro, platinho e diamante.